Fala turminha, tudo bem? Aqui é o Clécio Miranda, arte educador do Projeto Fábrica de Cultura. Vamos lá para a nossa confecção do nosso pop-t caseiro com EVA e papelão. Muito prático. Vamos precisar de alguns materiais, tudo bem? Então, duas bolas de isopor, durex, papelão, EVA, aqui eu vou usar duas cores para nosso pop-t ficar bem estiloso, bem colorido, tesoura, cola quente, tudo bem? Vamos lá para a confecção. Olha para que vai servir o durex. Simplesmente para a gente fazer a forma, a forma do nosso pop-t. É a única função do durex nessa confecção aqui, tudo bem? Olha só, eu estou usando uma canetinha aqui, mas você pode usar uma caneta, um lápis, tá bom? Para fazer essa marcação aqui. Vou fazer essa marcação nos dois papelão, tudo bem? Então, fiz no primeiro, agora estou fazendo no segundo de uma forma bem prática aí, ó, para você ver como é que faz. Primeiro eu faço a parte de fora, depois eu faço a parte de dentro, tá bom? Usando esse durex aí. E aí, fiz essa forma, fiz. Isso aí, agora a gente vai recortar, tudo bem? Cortou. Aqui a gente tem as nossas formas do pop-t. E agora eu vou fazer esse mesmo desenho no EVA colorido, tudo bem? O EVA branco é para acabamento do nosso pop-t. Então, o EVA colorido, ele faz todo o corpo do pop-t, tá bom? Aqui eu vou fazer o mesmo desenho que eu fiz no papelão, bem simples também. A parte externa primeiro, depois a parte interna e assim sucessivamente, beleza? Fiz em um, agora eu vou fazer no outro EVA também colorido, tá bom, gente? Eu acho que vocês já estão captando a ideia como é que vai ficar, como é que vai colar isso aí, né? Vocês são muito espertos. Eu tenho certeza que vocês já estão captando a ideia desse pop-t aqui que a gente está fazendo, dessa forma, dessa forma que a gente está fazendo aqui desenhando. Vamos recortar também esse EVA. Olha só, recortado. Vamos agora o quê? Usar a nossa cola quente. Vamos colar o EVA no papelão. Então, nesse exato momento, para não queimar os seus dedos, usa com muito cuidado. Pede a ajuda de um adulto aí, tá? Para te auxiliar. Cuidado, por favor, não queima teu dedo. Isso causa até bolhas, tá bom? Então, ó, vou colar em um papelão. Agora vou colar a outra parte no outro papelão também, tá bom, gente? É bem prático isso. Eu tive um probleminha aqui com a cola aqui que acabou aqui, ó. Por isso que eu estou apertando, tá bom? Deu uma complicação aqui, mas eu tenho certeza que com a tua cola quente isso não vai acontecer, tá bom? Então, gente, eu vou colando. Cuidado para não queimar o dedo, tá? Vou moldando também para ficar da forma que eu desejo o EVA com papelão, tá bom? Ó, cuidado para não queimar o dedo que eu queimei meu dedo aqui, disfarçadamente, limpei. Tá bom, gente? Então, fiz essa forma aí. Agora eu vou usar, é outro momento que você vai precisar de um adulto, tá bom? Usando ferro quente para esquentar o outro EVA, tá bom, turma? Esse EVA branco aqui, desculpa, eu falei errado anteriormente, falando que era só para acabamento. Não, ó. Olha a bolinha, tá vendo? Usei a bolinha do isopor, coloquei o durex. Vou esquentar a outra parte do EVA também, ó. Aqui eu vou tirar já essa parte aqui, vou recortar. É a outra função do durex também, acabei esquecendo de falar lá no início. Ok? Então, eu faço isso com os dois EVA brancos, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar outra bola, ó. Peguei, olha só que prático. Tá vendo? Já para dar a forma do nosso pop-t. Muito bacana, muito legal, turma. Gosto muito de fazer esse tipo de atividade. Gosto muito de fazer isso com as crianças. E aí agora eu vou colar, tá vendo, ó. Então eu vou colar esse pop-t em uma parte. Olha só que prático, ó. Aqui eu vou moldando, tá? Já para dar aquela carinha ali do pop-t, onde a gente vai apertar para ter aquele som, aquela sonoridade bem bacana. E aí eu vou moldando, se tiver, se eu achar que tem alguma coisa de excesso do EVA, eu vou recortando, vou refazendo, tá vendo? E vou moldando, ó. Tirando a outra agora, vou tirar. Tirei, tá vendo? Só que eu esqueci de cortar antes, né? Antes de você tirar esse EVA branco, recorta no formato do durex, tá bom? Já para isso, fica facilitar a sua vida quando você for colar aqui, ó. Nesse exato momento aqui. Aí tem umas abas que ficam, né? Então eu vou recortando essas abas para ficar mais redondo. Ficar com a forma correta ali, ó. Tá vendo, ó. Vou te mostrar aqui. Isso. Tá vendo? Essas abas que ficam aí a mais, tá bom? Agora eu vou juntar as partes aqui que já estão prontas. Nosso pop-it está quase pronto, turma. Está quase pronto. A cola quente agora resolveu funcionar. E eu vou colar aqui, ó. Pronto. Vou colando. E o nosso pop-it está quase pronto. Agora eu vou para o acabamento, ó. Ou a outra fitinha do EVA branco. Então o EVA branco serve para acabamento e serve para o mecanismo de som, né? Do pop-it, né? Que é essa parte branca do meio aí, ó. E aí eu vou colando. Vou moldando. Tá vendo? Vou criando essa forma aí, esse acabamento do nosso pop-it. Tá bom, gente? Lembrando, lembrando que a sonoridade dele vai ser um pouco diferente daquele pop-it que é vendido nos comércios e tudo mais, ok? Mas vale muito a pena esse momento de confecção. Vale muito a pena esse momento de criação, né? Juntamente com o adulto, com o amigo, com a amiga que você esteja aí assistindo esse vídeo aí, ó. E aí eu vou dando acabamento. Vou colando, passando cola quente, vou colando, vou colando. Vai sobrar uma aba aqui, uma parte aqui, ó. Eu corto, tá tudo bem? E aqui tá o nosso pop-it prontinho, gente, para a nossa brincadeira, para a nossa diversão. Valeu, galera! Até a próxima aula! Tamo junto! Abraço! E aí E aí E aí E aí E aí